Já vamos chegar estrondando, pei, 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 pum, posso ir naquele pique? Tô trabalhando, pô, tô trabalhando, vamos, bora, bora, tem que trabalhar. Tá aqui, rapaziada, CS feio na tela, rapaze. Eu falei pra vocês que eu tava com 250 dólares, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 skins de 25 dólares naquele pique e a gente vai tentar chegar em pelo menos mil. Guys, hoje eu tô bebendo uma água que é tipo aquela voz. Essa água é tipo a voz, é a tal da Grey Goose, não é Grey Goose, não é Grey Goose, é aquela vodka, nada a ver com vodka, é a água. É a água Viva La Nude, a cada profite um galão de água. Vamos lá, naquele pique, 25 dólares até 5x corre-gaven, corre-gaven. Eu vou só observar que essa daqui já ganhamos, ok? 4x, nunca para no 4x. É 5x, porra, fizemos 25 dólares, vira 125 e já começamos bem. Vou apostar nessa rodada e vamos beber. Vamos que vamos, rapaze, bora! Calma aí que o Gabenzinho vai dar mais cheio da opada. Calma ali. Gaben Filho... Ó, vou ensinar pra vocês agora quem tiver interesse em entrar no CS fail, ok? Tem aqui, ó, o depósito. Aqui no depósito você usa o Secret Code Saulo. O Secret Code Saulo te dá 40% de bônus, ok? 40% de bônus apenas por digitar Saulo no Secret Code. É Saulo com dois L's, ok? E digo mais, você usando o Referral Code Saulo também, você ganha mais 5% de bônus, totalizando 45% de bônus. E aqui eles aceitam o depósito via Pix, via Boleto, via Apple Pay, via Skins de CSGO, via Criptomoedas. Digo mais, se veio duas rodadas ruins seguido, agora é 10x. Duas seguidas em menos de 1.10 é 10x. Será que é impossível acertar um 10x aqui, guys? 5x eu já me satisfaço. Saulo zica demais. Num zico, pô, num... 5x agora, mano. Velho... Ah, foi só eu falar, velho. Ah, não dá, velho. Foda-se. All right. All win. Puta, que pariu! Eu tô falando, velho. Golão, golaço pra caralho. Respira, Saulinho, respira. A água tá muito gelada, velho. Nossa meta é 1.000, né? 100 no 5. Postei só no 5, mas eu queria apostar no 50 também. Mas não aposto. Batemos. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Abaixo. Guys, quem quiser entrar aqui no CSFail, utilize o cupom no secret code SAULO e referal code SAULO de novo. E você ganha 45% de bônus no total. Fechou? E agora, pra finalizar esse vídeo, pra finalizar esse vídeo... Respira comigo, vai. Respira comigo, peraí. Ei, meu amigo. O MC Pose do Rodo, mais conhecido como o Pitbull do Funk, mais conhecido como o Pitbull do Funk, mais conhecido como o Pitbull do Funk, mais conhecido como o Pitbull do Funk. E vocês pediram e tomam o Pit Nova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe quem o Pose é, o cara do momento. Fumoada brava pro...